A França acompanha de perto nesta terça-feira a busca por Emile, um menino de dois anos que desapareceu no sábado em um vilarejo dos Alpes, área que as equipes de resgate isolaram para fazer uma varredura mais aprofundada. O jornal regional Nice Matin perguntava nesta manhã o que aconteceu com Emile e trazia na capa a imagem do menino de cabelos loiros e olhos castanhos. Ele tinha acabado de chegar à casa dos avós na cidade de Haute-Vernay para passar as férias de verão. Dois vizinhos afirmaram que viram o menino na tarde de sábado, sozinho, em um beco da aldeia de 25 habitantes, o que teria sido a última vez que ele foi visto. Durante dois dias, socorristas e voluntários vasculharam a zona, em um perímetro de 5 quilômetros. Agora, autoridades se concentram na própria aldeia, que teve o acesso restrito a qualquer pessoa de fora. Logo cedo nesta terça, investigadores iniciaram a varredura da aldeia para encontrar qualquer vestígio ou pista que leve a criança. A justiça abriu uma investigação por desaparecimento preocupante. 80 policiais e cerca de 10 soldados especializados em montanhas participam das buscas junto de várias equipes caninas e um helicóptero de apoio.